Oi galerinha rápido, e ae tudo bom? E ae, aposto que estava com saudades né, he he Mas estou de volta e vou explicar o motivo do porquê que eu fiquei desaparecido Digamos que eu desanimei um pouco na produção dos vídeos, então eu sumi por um tempo Foi mal aí galera por ter deixado vocês preocupados e sem vídeo Não se preocupem pois tudo voltou ao normal na produção dos meus vídeos Eu vou postar normalmente de novo Também temos uma outra boa notícia Que enfim chegamos na meta de mil inscritos Na moral galerinha rápido, muito obrigado por isso Vocês não sabem como eu não estou, como estou desacreditado ao saber que a gente bateu essa meta Quando eu criou esse canal, eu nunca acreditei que eu ia chegar nesse número de inscritos Na moral gente, muito obrigado, adoro vocês, amo vocês, beijo no... É melhor não falar Também quero agradecer ao meu amigo, o melhor amigo, o Mr. Caio Pois ele foi um dos principais responsáveis por me ajudar a bater essa meta de mil inscritos Na moral, o Mr. Caio, muito obrigado aí, viu E a próxima animação no canal vai ser em parceria com ele, viu Então apenas aguardem aí Então é isso galerinha, falou, até o próximo vídeo